Está no ar, a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Uma boa noite. Olá, boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 14 de fevereiro de 2023. E vamos ao destaque do dia, moradia para quem mais precisa. O governo retoma o programa Minha Casa Minha Vida. No interior da Bahia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva entrega chaves da casa própria para beneficiários do programa. E afirma que meta é entregar 2 milhões de moradias até 2026. Eu vim entregar a chave de uma casa para uma mulher, que quase não consegue pegar a chave de tanta emoção porque a casa dela estava mobiliada. Eu vim aqui para começar a provar que é possível a gente reconstruir um outro país. Você também vai ouvir na voz do Brasil. Empresas e cooperativas do setor agropecuário com ações de preservação ambiental e contra a corrupção são reconhecidas pelo governo. É o selo Mais Integridade, Luciana Collar e Jolanda. Além de poderem usar o selo nas marcas e embalagens, as empresas têm a possibilidade de conquistar novos mercados. Receita Federal divulga prazo para entrega de declaração do imposto de renda. Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jung, Mainaz e Bruno. E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br. Retomada do Minha Casa Minha Vida. A meta é contratar mais de 2 milhões de moradias até 2026. E é anunciada ainda a volta também da faixa 1 do programa com famílias de renda bruta de até 2.640 reais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou do evento de retomada do programa em Santo Amaro, na Bahia. E quem acompanhou de perto foi a repórter Jéssica Gonçalves. Vamos então até Santo Amaro conversar com ela. Oi, Jéssica, boa noite. Oi, Mariana, boa noite. Boa noite, Nasi. Ao todo, foram entregues hoje 2.745 unidades habitacionais durante o evento que marcou a retomada do programa Minha Casa Minha Vida. Essas moradias tiveram investimento de mais de 206 milhões de reais e estão localizadas em nove cidades brasileiras. Aqui em Santo Amaro, o presidente Lula visitou a casa de uma moradora do residencial Vida Nova Sacramento. Na cidade, foram entregues 684 unidades em dois conjuntos habitacionais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou durante a cerimônia que o governo vai retomar obras paralisadas. Eu vim entregar a chave de uma casa para uma mulher que quase não consegue pegar a chave de tanta emoção porque a casa dela estava amobiliada. Eu vim aqui para começar a provar que é possível a gente reconstruir um outro país. Eu vim aqui para dizer para vocês que o povo brasileiro vai voltar a tomar café, almoçar, a jantar, a morar, a estudar, a trabalhar, a ter acesso às coisas que todo mundo tem direito de ter. E eu escolhi em Santo Amaro, no recôncavo baiano, para dizer ao povo brasileiro, se preparem, porque a partir de hoje eu vou começar a viajar o Brasil com meus ministros. Nós vamos visitar cidades, vamos visitar estados e vamos fazer com que todas as obras que estão paralisadas voltem a ser construídas. A meta do governo é contratar até 2026 2 milhões de moradias e garantir ou assegurar a retomada de pelo menos 187 mil moradias. Hoje foi anunciada a volta das obras de cerca de 5.500 moradias em 5 mil e 5 mil de 4 estados. A Lagoas, Maranhão, Minas Gerais e Pará. O ministro da cidade, Jardim, falou durante o evento que o programa ajuda a economia do país. Nós vamos, nos próximos quatro anos, com a retomada do programa, presidente, gerar um milhão de novos empregos diretos e indiretos. Serão 2 milhões de novas habitações para todo o Brasil. O Minha Casa Minha Vida tem esse efeito e também de movimentar a economia e gerar oportunidade no nosso país. Nossa equipe conversou mais cedo com o presidente da Caixa, com a presidente da Caixa, Rita Serrano, que ficou a importância do programa para o país. O Minha Casa Minha Vida, ele é fundamental para movimentar a economia, para a geração de emprego e também para garantir o sonho do lar e da dignidade para milhões de famílias brasileiras. E com isso, ele reduz o déficit habitacional do país, principalmente para as famílias mais vulneráveis. A retomada do Minha Casa Minha Vida marca ainda a volta da faixa 1 do programa para famílias com renda bruta de até R$ 440. Antes, a renda máxima para se inscrever era de R$ 1.800. Outra novidade é a possibilidade de aquisição de moradia urbana usada e a inclusão de famílias em situação de rua no programa. Além disso, são realizadas cerimônias circuncâneas em outras cidades. O Aldo de Freitas, também na Bahia, João Pessoa, na Paraíba, em Cagem, em Minas Gerais, e a Aparecida de Goiânia, em Goiás. Quem acompanhou o evento no município goiano, o repórter Gabriel Brun. Vamos acompanhar a reportagem. 300 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues em Aparecida de Goiânia. O residencial Chácara São Pedro II vai beneficiar cerca de 1.200 pessoas. Uma delas é a diarista Seides Rodrigues, que veio do Acre para Goiás em 2019, com os dois filhos. De surpresa, porque é um lugar bem organizado. Estão todos de parabéns que organizaram essa Minha Casa Minha Vida para o povo necessitado. E a expectativa é de dias melhores e a gente ficar em paz. A obra foi contratada em 2014, com investimento de 25 milhões de reais. Cada unidade tem 49 metros quadrados, com sala, cozinha, área de serviço, dois quartos, banheiro e uma vaga na garagem, além da parte de convivência social. A região próxima ao condomínio tem unidade básica de saúde e linhas de ônibus. A ministra da mulher, Cida Gonçalves, que participou da entrega em Aparecida de Goiânia, reconheceu a importância do programa. O projeto Minha Casa Minha Vida, ele tem como uma das prioridades a questão da inclusão do povo, mas principalmente as mulheres, né? E significa a retomada do Brasil, do povo brasileiro, nas políticas públicas. Outras sete cidades também foram contempladas com a entrega de unidades do Minha Casa Minha Vida. Lusiana, também em Goiás, teve a entrega de 192 apartamentos. Na Bahia, foram entregues 159 unidades em Salvador e 206 em Lauro de Freitas. Na cidade mineira de Contagem, foram 600 apartamentos. Em João Pessoa, na Paraíba, 160. Santa Cruz do Capiberibe, em Pernambuco, foram 206 apartamentos. E em Cornélio Procópio, no Paraná, 238 unidades. Reportagem Gabriel Brum. Um reconhecimento a empresas e cooperativas do setor agropecuário, que adotam ações de preservação ambiental e contra a corrupção. É o selo Mais Integridade, entregue pelo Ministério da Agricultura. A abertura de novos mercados e o incentivo à exportação são alguns dos benefícios de quem tem o selo. A iniciativa tem o apoio da Apex Brasil, agência brasileira de promoção de exportações e investimentos. Nesta edição, foram premiadas 27 organizações do setor agropecuário. 11 receberam pela primeira vez o selo verde, que pode ser utilizado em produtos e publicidade durante um ano. Outras 16 alcançaram a renovação do certificado, representada pelo selo amarelo. O prêmio é um reconhecimento às práticas de integridade adotadas por empresas do agronegócio. Responsabilidade social, sustentabilidade, ética e ainda o empenho para acabar com as práticas de fraude, suborno e corrupção. Uma das empresas premiadas foi a Aliança Agrícola do Cerrado. Com 12 anos de atuação no Brasil, ela processa 3 milhões de toneladas de soja por ano. O diretor-geral Danilo Dália Jorge fala sobre a importância de ter o esforço reconhecido. Isso mostra um dos nossos valores, a ética, mostra o nosso compromisso hoje no agro. Essa premiação do selo mais integridade, até para conquistar maiores horizontes. Além de poderem usar o selo nas marcas e embalagens, as empresas têm a possibilidade de conquistar novos mercados, como destaca o presidente da Apex Brasil, Jorge Viana. As empresas premiadas de hoje estão recebendo um selo que as credencia para, quem sabe, ocupar uma boa parte dessa atividade econômica que nós temos disponível aí para frente. Empresas e cooperativas instaladas no país e que desenvolvam prática agropecuária e pesqueira de qualquer natureza podem se inscrever para o prêmio Selo Mais Integridade. Reportagem, Luciana Colares, de Holanda. Mais de 16 mil agricultores vão receber o Garantia Safra neste mês. O benefício é destinado a produtores de 31 municípios de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco e Sergipe. O pagamento vai ser feito em parcela única de R$ 850,00. O Garantia Safra é pago a agricultores com renda mensal de até um salário mínimo e meio que tiveram perdas de produção iguais ou superiores a 50% por causa da estiagem ou enchente. A lista com os municípios habilitados a receber o Garantia Safra está disponível na página do Ministério da Agricultura na internet em gov.br barra agricultura. O Ministério da Saúde vai antecipar a vacinação contra a Covid-19 em território Yanomami. 20 mil doses de vacinas bivalentes vão ser enviadas nos próximos dias para dar início à campanha de vacinação contra a doença entre os indígenas. As vacinas bivalentes são aquelas que oferecem proteção para mais de uma cepa do vírus. Além das vacinas contra a Covid-19, outros imunizantes do calendário nacional de vacinação também serão entregues para atualizar a vacinação dos Yanomami. A vacinação no território Yanomami estava prevista para começar no dia 27 de fevereiro. E a Força Nacional de Segurança Pública vai atuar por mais 90 dias na terra indígena Paracanã, no Pará. Os agentes vão atuar nos serviços de preservação da ordem pública e da segurança das pessoas e do patrimônio. A prorrogação foi autorizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Investimento na agricultura com crédito para incrementar a produção rural do país. Apoio a pequenas empresas durante a pandemia. Além de milhões de contas e facilidades para pessoas físicas. O lucro do Banco do Brasil registrou recorde, apostando também na tecnologia e inovação. O balanço de 2022 do banco foi divulgado hoje. O Banco do Brasil registrou lucro recorde de mais de 31 bilhões de reais em 2022. Um crescimento de 51% em relação ao ano anterior. Segundo a instituição, os resultados se devem ao crescimento na concessão de crédito com inadimplência controlada, a diversificação de receitas e disciplina na gestão de custos. A carteira do agronegócio, um dos pilares do banco, atingiu quase 310 bilhões de reais no ano passado. Crescimento de quase 25%. A presidente do Banco do Brasil, Tassiana Medeiros, destacou ainda a concessão de crédito para pequenas empresas. Nós liberamos 12 bilhões de reais para o Pronamp. Nós beneficiamos com essa liberação de crédito mais de 128 mil empresas. E aqui eu destaco que 41% delas são empresas lideradas por mulheres. Nossa atuação no Pronamp foi fundamental para a preservação de mais de 1 milhão e 100 mil empregos. E em 2023, o Banco do Brasil quer investir ainda mais em tecnologia e soluções digitais, como a BB Cash, ferramenta lançada no ano passado para jovens de 13 a 17 anos. A ideia é que eles possam ter uma conta digital com supervisão dos pais. Agora, o banco anunciou que a idade mínima para a abertura dessa conta pelo celular reduziu de 13 para 10 anos de idade. Todo o processo é feito pelo aplicativo do Banco do Brasil. A presidente do banco, Tassiana Medeiros, ressaltou os novos desafios para o futuro. Então vamos promover uma cultura organizacional que seja a base da nossa transformação digital e para isso vamos investir em tecnologia. Nós entendemos que temos que ir além de oferecer canais e soluções digitais aos nossos clientes. Precisamos que os atributos de comportamento digitais, materializados ali em agilidade, criatividade e inovação, continuem permeando toda a organização. A concessão de empréstimos consignados do Banco do Brasil a pessoas físicas também aumentou em 2022, totalizando 115 bilhões de reais. Reportagem Fernanda Cruz. A Receita Federal divulgou hoje o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda. O período foi ampliado. Agora o prazo vai de 15 de março a 31 de maio. A mudança neste ano tem por objetivo permitir que desde o início do prazo de entrega todos os contribuintes já possam utilizar a declaração pré-preenchida pela Receita Federal. Alô, folião! Nesse carnaval, faça parte do bloco do Disque 100. Viu assédio ou discriminação de gênero, trabalho infantil, violência contra idosos ou algum caso de violência de direitos humanos? Disque 100 e denuncie. O carnaval é para celebrar, não para agredir. Entre para o bloco do Disque 100 e caia na folia com dignidade. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Governo Federal. Novos membros do CONAN, da Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, tomaram posse hoje em Brasília. São integrantes da sociedade civil e do governo que juntos vão zelar pela proteção da infância prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eles também vão ajudar na formulação de políticas públicas para o setor. Nove membros da sociedade civil e nove do governo federal, além dos suplentes, tomaram posse no Conselho. Também foram empossados seis representantes no Comitê de Participação de Adolescentes. Os conselheiros do CONAN deverão ajudar a elaborar a Política Nacional de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente e observar o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. E a expectativa é grande. Francisco Carlos, do nascimento, de 10 anos, foi um dos que tomaram posse no Comitê de Adolescentes. Ele subiu a rampa com o presidente Lula na posse e hoje falou sobre o que espera do governo nas políticas para a infância. Eu fui lá e estou aqui representando as crianças do Brasil. Espero que esse governo dê muitos benefícios para as crianças e adolescentes. Ricardo Washington Moraes de Melo é secretário do Fórum Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e um dos representantes da sociedade civil no Conanda. Ele destacou a importância da sociedade ter voz ativa dentro do Conselho e, assim, ser ouvida nas ações do governo. A gente quer mais participação social, não só na representação aqui das instituições, das organizações da sociedade civil, do próprio poder executivo, mas também outras pessoas que vêm colaborar aqui com o avanço dessa política que não está ganha. Empoçado como membro indicado pelo governo, o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ariel de Castro, destacou que o Conanda e o governo federal precisam encarar vários desafios na proteção da infância. Temos a evasão escolar, que nos preocupa muito, e os dados ainda são provavelmente subnotificados, mas 10% de crianças e adolescentes que deixaram as escolas em 2021, e nós precisamos aprimorar os dados também. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, destacou que o governo federal vai pensar em políticas específicas para os órfãos, inclusive os que perderam os pais para a Covid-19. Estou falando dos órfãos da Covid porque é aquilo que de mais próximo está de nós, de um exemplo de descaso com os jovens do Brasil, com as crianças do Brasil, mas eu quero dizer que o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, nós queremos caminhar para criar, e o Conanda vai ser fundamental para isso, um estatuto da orfandade no Brasil. Nós temos que saber como tratar os nossos órfãos, as crianças desamparadas. Estamos desamparadas pelo Brasil, então esse vai ser um dos principais pontos de atuação do Ministério, para que nós possamos criar um desenho institucional que possa dar guarida a essas crianças. O Conanda conta ao todo com 28 conselheiros titulares e 28 suplentes, sendo 14 representantes do Executivo e 14 de entidades não governamentais, que atuam na promoção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Reportagem, Márcia Fernandes. Promover um Brasil que se preocupa com sustentabilidade, direitos humanos e diversidade. Esse é o objetivo da Embratur e da Apex, que retomaram a marca Brasil com S, criada em 2005 para divulgar o nosso país lá fora. E quem conta os detalhes para a gente ao vivo é a repórter Gabriela Noronha. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nave, Mariana e aos ouvintes da Voz do Brasil. É isso mesmo, a chamada marca Brasil foi usada de 2005 a 2019 e agora está sendo retomada. Ela vai substituir o modelo usado nos últimos quatro anos, que tinha o slogan em inglês, inclusive a grafia do nome do país Brasil, escrita com Z. Agora, a logomarca volta a trazer o nome do país em sua forma original, Brasil com S, e representa a promoção da sustentabilidade, direitos humanos e diversidade. Segundo a Embratur, a marca Brasil tem curvas de cores que valorizam a diversidade cultural e natural do país, como o verde das florestas, o amarelo do sol e das praias, o azul dos céus e das águas. Também está presente o vermelho das festas populares e o branco. A retomada da logomarca faz parte de uma estratégia de reposicionamento da imagem do país. Para Marcelo Freixo, presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, Embratur, a marca é um símbolo que traduz um novo momento no país. A retomada da marca Brasil é a retomada de um país que sabe ser feliz, um país que tem caminho. Ah, mas é um símbolo, é simbólico. O simbólico diz muito no mundo de hoje. Essa marca será projetada no Brasil inteiro, essa marca ganha a maioridade, né, com 18 anos. Uma marca, uma imagem que a gente quer que o Brasil seja visto lá fora. A nova marca Brasil será usada em ações de promoção turística e comercial do país no exterior. Vai estampar publicações de turismo e também será usada por companhias aéreas, agências de viagem, hotéis e pousadas. Também volta a ser utilizada em produtos industrializados brasileiros para exportação, em parceria com a APEC Brasil. Mas, Mariana, é importante ressaltar que essa marca vai passar por uma atualização para renovar a arte. O último desenho, ou seja, a última atualização desse design foi em 2010. Para isso, será feito um concurso público de designs. Naze, Mariana... Obrigada, Gabriela. Nós vamos ficar aguardando esse concurso, então. Mais uma conta para pagar sem sair de casa e com compensação imediata. Os consumidores de todo o país vão poder quitar a conta de luz via PIX, o sistema de pagamentos instantâneo do Banco Central. A decisão é da ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, e passa a valer em até quatro meses para todas as empresas de energia. Uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, obriga todas as distribuidoras do país a disponibilizarem o PIX como forma de pagamento da fatura, sempre que os consumidores solicitarem essa opção. As empresas também podem oferecer a opção do QR Code, junto com o código de barras, na parte inferior da conta de luz. De acordo com o diretor-geral, ANEL, Sandoval Feitosa, a resolução vai facilitar a vida dos cidadãos. O PIX hoje representa, na cadeia de pagamentos do Brasil, mais de um trilhão de reais por mês, superando em muito o que é pago nos cartões de crédito e débito. Então, inevitavelmente, o PIX faz parte da vida do brasileiro, razão pela qual, para tornar mais democrático ainda o seu uso, nós colocamos como opção obrigatória que as distribuidoras incluam essa possibilidade de pagamento para facilitar a vida do cidadão brasileiro. Geisa Lumara, assistente administrativa de Brasília, aprovou a novidade. Ela faz tudo pelo PIX, desde compras a transferências bancárias. Eu, praticamente, trabalho de oito a seis, tem uma hora de almoço. Não dá para ir em uma lotérica e pagar uma conta. Então, fazendo essa disponibilização, para quem precisa, facilita muito a nossa vida, nosso dia a dia. A ANEL também acredita que a medida vai evitar problemas como suspensão do fornecimento de energia elétrica. Isto porque, com o pagamento efetuado pelo PIX, o sistema de transferências instantâneas do Banco Central é possível dar baixa no sistema em tempo real. Sandoval Feitosa, da ANEL, fala das vantagens dessa opção. Primeiro, o que é mais prático, o que é mais fácil, a compensação é imediata, evita o corte e também reduz custo para o consumidor. Uma vez que ele não vai pagar por aquela equipe de corte e também, por ter menos custos de transação, quando a ANEL for revisar os custos da empresa, por ser uma modalidade mais barata, também poderá ser revertido em uma redução de custos para o consumidor. As empresas terão agora 120 dias para se adaptarem à nova regra. Lembrando que o PIX é apenas mais uma alternativa, já que o Código de Barras, que permite ao consumidor efetuar o pagamento na rede bancária e em lotéricas, permanece da mesma forma na fatura. Reportagem, Cleide Lopes. A Polícia Federal realizou hoje a sexta fase da Operação Lesa Pátria, contra envolvidos nos atos terroristas ocorridos em Brasília no dia 8 de janeiro. Os agentes cumpriram oito mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão, em Goiás, Minas Gerais, Paraná, Sergipe e São Paulo. Os envolvidos estão sendo investigados por crimes de terrorismo, associação criminosa, atentado contra o Estado Democrático de Direito. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal.